Como colocar um suporte na TV TCL de 55 polegadas? Esse vídeo serve para outras marcas de TVs, pode ser HQ, pode ser Filhos, pode ser Samsung, seja qual for a sua TV. Olha aí o que chegou para a gente, TV TCL 55 polegadas, é uma 4K HD TV. Pois é, está tendo aqui, olha só, como colocar o suporte. Comprei um suporte da Quadra, deixa eu mostrar aqui a caixinha. Está aqui, olha só, está tendo para vender também, tem o link para quem quiser comprar esse suporte aí, muito bacaninha. Está aqui, já está aberto já, ele vem com duas rodaninhas. E aí meus amigos, os dois parafusos aqui. E aí meus amigos, olha só, os dois parafusos pretos aqui, já vem instalado. E vem dois parafusos aqui, dois lugares para você colocar o parafuso, induzindo a gente a errar, está ok? Você vai lá, compra o suporte, vai querer colocar aqui assim, não vai dar certo, está bom? Ou melhor, vai dar certo, o suporte vai encaixar. Mas a hora que você colocar essa TV na sua parede ali, ela vai pender para frente e é perigoso ela cair e você perder a sua TV, está ok? Portanto, para colocar esse suporte, o que você tem que fazer? Retirar os dois parafusos aqui de cima. Você pode pegar e colocar eles aqui embaixo, está ok? Isso no caso de você usar um suporte desse aqui, que é duplo. Caso você for usar um suporte articulado, aqueles maiores, ele vem com a chapa maior, que aí sim vai encaixar nos quatro furos aí. Vou montar o suporte aqui e a gente já volta. Então está aí, peguei dois parafusos lá do suporte, primeiro eu testo ele para ver se é isso mesmo. Não vai esquecer, é nos dois de cima, está ok? Aí vou colocar aqui com uma roelinha para não ter problema, olha só. Mas muita atenção aí, não é no de baixo, está ok? Ó, posicionou. Deu o aperto, belezinha. Aí eu coloco o segundo, ó. Feito! E ó, esse aqui é o modelo da TV, esqueci de falar o modelinho, ó. 55P635, tá bom? Então se você comprou essa TV da TCL aí, ó, tem os dois parafusos aqui em cima, você retira eles para estar colocando o seu suporte. E é assim que funciona. Vamos que vamos, vamos montar na parede lá agora e... Fique atento, fique atento porque isso pode acontecer com qualquer marca. Nesse caso, aconteceu com essa marca da TCL 55 polegadas. O modelo mais específico dessa TV é 55P635. Cara, eu nunca vi um negócio desse. Veja bem, quem fez isso lá na marca, na hora da montagem, quem deixou isso acontecer, é muita falta de... Bom senso. Porque assim, se por um acaso você fazer o que está induzindo a fazer, que é colocar o suporte nos dois parafusos de baixo, vai fazer com que a TV caia pra frente, e você corre o risco de perder a sua TV. Porque vai bater, vai quebrar, quebrou, Isso é mau uso. Mau uso, não dá garantia. E você vai perder a sua TV. Mas como que uma pessoa vai imaginar que aqueles dois parafusos que tem em cima, precisa ser retirado? Embaixo está sem parafuso, você deduz que? É pra colocar seu suporte ali embaixo. Pelo amor de Deus. O de baixo, você usa, caso você vai colocar um suporte daqueles grande, que ele é uma chapa que encaixa os quatro furos. Nesse caso, dessa TV aí, os dois furos de cima é o suficiente. Se você comprar um suporte simples, daquele que só vai duas roldanas, por exemplo, ou só dois ganchos, ele vai nos dois no de cima, e você vai fixar a sua TV, e não vai ter problema. Mas vem dois parafusos ali, tampando os dois furos de cima. Eu achei um absurdo. Eu ia postar o vídeo direto, Eu ia postar o vídeo direto, sem falar nada, mas eu achei muita falta de... falta de... de respeito para com o consumidor, algo assim, induzindo o consumidor ao erro. Beleza? Desabafo aqui. De verdade. Estou muito triste, muito chateado, com um negócio desse. Além de vir um manual difícil de entender, totalmente, né, nada didático, digamos assim, rapaz, ainda meio tampa os furos com o parafuso, é sacanagem demais isso aí. Enfim. Tanto que isso que você está vendo, é no final do vídeo. Se você assistiu até aqui, deixa seu comentário ali embaixo, quero saber se você assistiu até o fim. Porque é sacanagem, cara. É sacanagem. Beleza? E é isso aí, então, ficamos por aqui. esse é o canal Conectados. Estamos aqui para informar. Até o próximo vídeo e valeu! E aí, E aí